Quem vê o Sebastião cheio de disposição na esteira, nem imagina que ele já infartou três vezes. A primeira foi em 2013, durante um exame de rotina. Aí quando eu estava fazendo esse exame de esteira, eu senti muito mal, entendeu? Muito mal mesmo. Aí ele mandou que eu parasse, entendeu? E imediatamente fez mais alguns exames e me encaminhou direto para o hospital. Os outros infartos aconteceram em 2015 e 2017. Estava caminhando normalmente no domingo pela manhã, senti uma forte dor no peito, entendeu? Aí deu para me chegar até em casa, aí pediu para o meu filho que me levasse ao hospital. O terceiro foi mais ou menos nas mesmas condições, caminhando também, numa tarde, senti fortes dores no peito, entendeu? Meu filho novamente me levou para o hospital e fiz novamente cirurgia. Hoje eu tenho um total de sete esténs. Depois de infartar três vezes, o aposentado mudou alguns hábitos. A alimentação, né? É importante, né? E as maneiras de agir, tem que fazer tudo com mais calma, usar os medicamentos corretamente. Ele também faz atividade física em um núcleo de reabilitação. O trabalho da reabilitação é uma proposta de a gente pegar o paciente ou que tem uma patologia mais grave ou que sofreu um evento agudo, seja ele cardiológico ou pulmonar, e trazê-lo para a retomada da atividade física sob uma supervisão maior. Isso é um cuidado que a gente tem, porque muitos pacientes, quando saem de um evento desse, não têm conhecimento do que podem fazer, ficam um pouco perdidos. E a proposta de reabilitação é, vamos dizer assim, reinserir o paciente o mais cedo possível na vida normal dele. O cardiologista explica os fatores que podem levar ao infarto. O infarto é uma doença que é multifatorial. Ele tem uma série de fatores que colaboram para a pessoa chegar ao evento culminante do infarto. Então, ele tem que ter uma observação na própria família, se isso é comum com uma doença familiar. Ele tem que ver se a alimentação dele é adequada, se ele faz exercício físico regularmente, que é uma coisa que é muito importante e muita gente negligencia. Então, eu acho que são vários cuidados que a pessoa tem que ter. E quando isso começa a surgir, a pessoa pode ter uma série de manifestações clínicas. Pode ter dor, pode ter desconforto, às vezes falta de ar. São manifestações comuns, às vezes, na fase aguda do infarto. Dados do Instituto Nacional de Cardiologia apontam que, durante o inverno, o número de infartos crescem até 30%. As baixas temperaturas modificam nossos hábitos, o funcionamento do organismo e podem aumentar o risco de doenças do coração. Primeira coisa que a gente tem que entender. A pessoa mais suscetível a um infarto, AVC, é aquela pessoa que já tem dentro das artérias dela alguma placa de colesterol. Então, são aquelas pessoas que já tem o colesterol alto, tem o sobrepeso, tem histórico familiar e que não são sedentárias, tá certo? Essas pessoas, no frio, as artérias, elas se contraem mais a uma defesa do organismo por causa do frio, para ficar mais quente. E aí, por aí, essas placas são comprimidas e pode ter o infarto ou o AVC. O acompanhamento médico é essencial para prevenir infarto e outras doenças. O médico chama atenção para os hábitos saudáveis, principalmente na época do frio. Porque nessa época de frio, é muito pior se exercitar, então acaba que a gente se exercita menos. A tendência de comer é uma tendência natural, de sobrevivência mesmo. A gente tenta comer coisas mais gordurosas, mais carboidrato, para poder tentar se manter mais quentinho. E isso acaba prejudicando as artérias. Fora isso também, os hábitos de bebida, bebida alcoólica e todo esse hábito do inverno. E o doutor Júlio explica, a expressão princípio de infarto não existe. O princípio de infarto é um termo popularmente utilizado, mas eles estão todos sob uma característica comum, que é a síndrome coronariana aguda. Se a pessoa começa a sentir dor no peito, se a pessoa tem alguma manifestação clínica que lembre essa possibilidade, e ela for ao atendimento, ela pode ser atendida a tempo e evitar um mal maior. É isso que a gente tenta fazer na quadra aguda do infarto.